Ah, é o GP, tem que respeitar Aquela selfie que eu tirei com aquela mina me mamando Vestido curto, bota calça de lado, eu tô gravando Atrevida não tem noção do perigo Pra foder com ela, só se for bandido encosta com fogo na chota pra mim apagar Cê vai tomar uma amassada do capa à tocar Nem vem com o papo, que aguenta, surra a bandida GP, te leva pro barraca e taca pica Taca, 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 taca Taca, 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 taca Pica, taca, 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 taca Taca, 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 taca Já conheço seus pontos fracos que te dá prazer Ser carinhoso na hora certa, mas saber bater Já conheço seus pontos fracos que te dá prazer Bandida já fica de quatro pro DJ G OLE N00 Tip Clk Foi no baile do GP Vi Patrícia se revelando Vou chamar lá pro barraco, que hoje a noite eu tenho um plano Vem cá tcheco, vai sorrindo Que agora eu to gravando Lança da lata, tá borbulhando e a língua no pau, ela tá passando Passa na Jereca, no pau de malandro, ela tá passando Cara, na GP, na Pá, tá passando Passa na Jereca, no pau de malandro, ela tá passando Cara, na GP, na Pá, tá passando Passa na Jereca, no pau de malandro GP te leva pro barraca e tá com a pica GP, GP doze Não conhece o GP, mas foi sim doze no Brasil O magnífico tá no party, DJ GP, tu tem que respeitar, hein GG, 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 Pena Z